O ministro da Agricultura, Celso Correa, tem que se retratar em público em forma apropriada. Ele disse que 90% dos moçambicanos tinham a situação de segurança alimentar garantida, que é o indicador através das três refeições. Ora, isto dito por um ministro que lidera o setor que deveria, que tem os recursos, mas, como sabemos, aquele ministério, tal como os outros, vem gerindo uma quantidade enorme de recursos públicos sem transparência, sem transparência desde o FNDES, que depois foi extinto, foi transferido, depois foi extinto de um ministério para outro, que geriu uma quantidade enormíssima de recursos públicos, muitos deles contraídos por via de endividamento. Mas que a sua utilização ninguém viu. Um pouco por todo o país, os governadores, os secretários do Estado estão a relatar fome generalizada nos distritos. Estão a relatar fome generalizada. Não é somente fome, mas é também e sobretudo malnutrição crônica das crianças. Portanto, não é somente a falta de realização das três refeições, mas é também o presente e o futuro do nosso povo, que está condenado por via das crianças hoje, estarem a viver em situação de malnutrição crônica, que nem podem aprender por causa disso. Vamos lá.